Da... da família! As hielas é que são nossas inimigas. A culpa é de elas. Elas deram a ideia. Por que vão acreditar em você? Tudo o que você já me disse era mentira. E o que você pretende fazer? Não iria... não iria matar seu próprio tipo. Não, Scar. Eu não sou igual a você. Oh, sim. Obrigado. Você é muito nobre e eu vou te compensar, eu prometo. E como posso provar isso a você? Diga-me, qualquer coisa... Fuja. Fuja pra longe. E não volte nunca. Oh, sim. Claro. Como deseja. Vossa majestade. E agora eu tô fazendo isso. Vossaжinha. Eu nunca вам o nome. É. Ah! Diga-me. Não vai? E agora eu tô nessa cassaga. Minhas amigas, acho que você disse que era uma ziqueira. É, foi o que eu ouvi. É... 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 Não, 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 não deixe me ficar. Não, não deixe meu filho. Eu não vou estar com o que eu ainda não vou ficar, não vou ficar.